Hoje nós temos esse dia 16 de dezembro no Colégio da Polícia Militar, aula da saudade, o nosso querido coronel Macho Acalmão, coronel Major. Último dia de aula de aluno, realmente o senhor no seu discurso foi contundente, falando justamente da vida. Eles criaram o ASA, agora vão continuar. O colégio já fez a parte dele. O que é que o senhor tem dessa aula da saudade, meu Caminho? Bom dia a nossos amigos, bom dia a todos. Aula da saudade. Terceira série, esse formato. Precisamos deixar nesta aula uma mensagem. Uma mensagem encorajadora, um caminho a ser trilhado nesse mundo de mercado e de trabalho. Então, estão preparados. E viemos aqui, convidamos personalidades para trazer uma mensagem de incentivo para esse mercado, para esse mercado de trabalho, para que eles possam seguir o seu caminho, cada um seguir o seu caminho. Diante desse mercado competitivo, eles estão preparados. Então, hoje, para o dia desta aula, vamos trazer uma mensagem encorajadora, para que eles possam prosseguir neste caminho. Valeu! Obrigada!